Eu não vou mais te usar, nem vou deixar você me usar Escolhe viver, não quero mais me sabotar Eu não vou mais te usar, nem vou deixar você Escolhe viver, não quero mais me sabotar Dores nas costas, a mente viajando, assim me sufoco no meu próprio ar Uma angústia, demência, loucura e uma sensação que não quer acabar Tanta maldade que a mente pensa, toma o remédio pra me acalmar Nessa altura da minha deprê, nenhuma maconha quer mais relaxar Incomoda muito, traz olhos fortes Lembro do passado, eu indo pra norte Atrás da branca, querendo uma lote Quando ninguém conta, abracei a morte Noite escura, eu saio na rua No meio dos loucos, só vejo loucura Vou procurando a luz do fim do túnel Mas a luz que eu vejo é só a da lua Como uma máquina, a mente examina A droga que mata também te anima Lembro dos malucos, lembro das meninas E das prostitutas de cada esquina Que ajudei e forneci Agora nenhum deles mais tão aqui Só dando risada pra noite animada E agora minha noite não quer mais sorrir Falam que é deprê, excesso de passado Justamente isso tem me atormentado Alguns me perguntam por que eu tô calado Por que na antiga eu era animado? Só de eu pensar que eu tava controlado Pois era engano, tava viciado Esse meu demônio tem me derrubado Tô sentindo a falta de Deus ao meu lado A abstinência que me alimenta Toda hora trava a minha consciência Quase toda hora me pego na net Sempre pesquisando uma nova doença Alguns otários dizem que é carência Fez qualquer coisa da minha cabeça Mas me disseram a ontem pra trás Que a parada que é boa Que traz a pior consequência Então chama a tropa de choque Traz a camisa de força Que nesse momento eu tô no momento Que o meu sentimento só pede uma forca Eu não vou mais te usar Nem vou deixar você me usar Escolha e viver Não quero mais me sabotar Só esperando pela cirurgia Que também um dia talvez não possa acontecer Como enfermo no leito Deitado com o pai ao seu lado Esperando o filho morrer Saudáveis reclamam do dia Só porque vão trabalhar de novo Enquanto isso lá no hospital Vários agradecem por um dia novo de novo Talvez o meu caso não seja mais grave Talvez para Deus não sou prioridade Talvez o destino que eu tome pra mim Será destinado de pura maldade Tento voltar para a realidade O mundo que eu tô não é mais de verdade Sempre lembrando do primeiro tiro Que a carne podre aderiu a viagem Não tô aqui pra pagar de dozinha Nem pra fazer mais um rap maldinha Só estragando o relato causado Pela desgraça chamada farinha Se tu tem chance sai enquanto é tempo Olhe para se veja que se estragou Recupere sua vida Saia do tormento antes que se perca no mundo de horror Eu não vou mais te usar Nem vou deixar você me usar Escolhe viver Não quero mais me sabotar Eu não vou mais te usar Nem vou deixar você Escolhe viver Não quero mais me sabotar Foi Deus que me deu o dom de poder mandar o som Mas no vício eu enterrei Queria tanto voltar de novo Me aproximar, recuperar o que eu deixei Ei, me ama e me ensinou A orar e louvar E levar a palavra por onde eu passar Mas Deus a levou e ela me deixou E o filho bem visto só se desviou Ei, 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 ei Obrigado.